A gente está no mês mais festivo de Santa Catarina, sabemos, né? E a reportagem de hoje do Bicentenário da Imigração Alemã está com esse gostinho especial. É tempo de homenagear a cultura, as tradições que nós celebramos por aqui e que foram trazidas pelos descendentes ou não, né? Aprendemos muito com eles. Os imigrantes, os nossos ascendentes trouxeram também muita coisa valiosa, né? Vamos em frente. Santa Catarina, um pedaço da Alemanha, encontrou aqui um novo lar. Por mais de dois séculos, as tradições de um povo que cruzou o oceano estão vivas. Nos sabores, nas festas, nas canções. É hora de embarcar numa viagem pelas memórias e ritos dessa cultura que floresce em nosso estado. O silêncio sereno de uma pequena cidade alemã, interrompido pelo som preciso de um disparo. Na mira, não apenas um alvo, mas uma tradição centenária. Aqui, a busca pela precisão é uma arte. Iniciei nessa atividade esportiva quando tinha 12 anos de idade. Ele já acertou o centro do alvo em várias competições estaduais. Treinou lado a lado com atletas olímpicos, absorvendo não só a técnica, mas também a disciplina e o respeito que o tiro esportivo exige. Essa associação, para mim, é minha família. A gente se encontra com frequência, não só aqui na associação, mas também lá fora, em casa, em outros ambientes. Este clube de tiro, fundado em 1926, carrega nas paredes histórias que atravessam gerações. É apenas um dos mais de 15 mil clubes espalhados pela Alemanha. Essa tradição é muito antiga. Existem modalidades que remontam o uso de canhões, algo que faz parte da nossa história há séculos. Muitas associações de caça e tiro ainda preservam essa prática, mantendo vivo o legado dos tiros de canhão. Isso mostra como essa tradição é profundamente enraizada e, como até hoje, permanece relevante por aqui. Além da prática esportiva, muitos fazem do tiro uma verdadeira profissão. Para esta praticante, que começou aos 4 anos de idade, o esporte é mais do que uma competição. É quase uma forma de terapia. O importante é manter a sua postura de forma correta. A segunda questão é respirar de maneira tranquila, estar calmo e claro, concentrado. Muitas pessoas vêm treinar depois de um dia estressante de trabalho. Então, a primeira coisa a se fazer é ficar calmo, porque elas precisam ter uma mão certeira, uma mão firme. Eu senti o desafio de ter uma boa mira e até que não saí tão mal pela primeira vez. A tradição dos Schützenverein, as sociedades de tiro, nasceu na Idade Média, quando cidadãos comuns se uniam para defender suas cidades de invasões. Essas sociedades evoluíram e se tornaram símbolo de festivais históricos, como o Schützenfest. Em Santa Catarina, preservar essa cultura é uma questão de honra para os descendentes de alemães. Só em Blumenau, mais de 30 sociedades de tiro perpetuam essa herança, com outras espalhadas por toda a região. É o momento de união dos moradores, de colocar a conversa fora e de se divertir. Para mim, representa uma coisa tão tranquila. A gente vir aqui para um clube, conversar, tirar, sair um pouquinho do apego, do trabalho e essas coisas. Vim aqui conversar, jogar um bolão, uma canastra no minó ou mesmo atirar. A gente tenta trazer as crianças, os jovens. Eu acho que até me emociono, porque eu lembro que essa senhora também se emocionou. E eu acho que esse é o nosso sentimento, assim, de um amor, porque é uma tradição e uma cultura que nos faz muito bem. Faz bem a alma, faz bem para nossas vidas. Nos encontros das sociedades de atiradores, a cerveja sempre foi parte essencial. Em Blumenau, a tradição cervejeira é antiga, com a produção iniciada apenas dois anos depois da fundação da cidade, mostrando a importância dessa bebida para os colonos. Era um processo de cozimento, de cozinha, e envolvia muito a família toda. Tinha uma parte do cozimento e fermentação. A mulher tinha um papel muito importante na elaboração das boas receitas. E a gente olha nas N marcas da época e as histórias reforçam isso. A mulher dentro da família, um papel muito importante, e fazer cerveja, que depois reunia toda essa família, era também o papel da mulher. Essa herança é celebrada todos os anos na maior festa alemã das Américas, a Oktoberfest. Além das músicas, danças e, claro, da cerveja, há algo que sempre encanta e surpreende os visitantes, os brinquedos criados para os desfiles. E não se engane, eles têm um poder quase mágico sobre os adultos. Todo brinquedo tem uma pitada de humor, de alegria. O adulto, quando está com os brinquedos, volta a ser criança. São dezenas, centenas de brinquedos, criados pela mente de um apaixonado pela festa. E que nem alemão é. O senhor é italiano. Aí, da gema. Um italiano quase alemão. É, eu sempre digo que sou o italiano mais alemão do Bruno Lauper. Nessa junção de etnias, o que vale é garantir a diversão. Aí, eu costumo dizer que aqui dentro tem 999 invenções e 1.001 criações. E cada detalhe, cada brinquedo, ele não é só o brinquedo em si. O mais importante disso tudo é a integração. É aquilo que, quando a gente passa no desfile, a gente olha nos olhos da plateia, brilhando, e eles querem tocar em todos os integrantes que estão passando desfiles e eles querem tocar. Isso, por si só, já é um reconhecimento impagável para nós. E o que seria da tradição sem os trajes típicos? Em cada bordado, em cada tecido, há um pedaço de história que atravessou gerações. A gente pesquisa na Alemanha pelos trajes que tem lá. Então, a gente meio que adapta com um jeitinho brasileiro aqui, com o nosso clima também, que é muito quente, né? Mas pega referências de lá com o clima daqui. E aí a gente faz esse mix, assim, né? De modelos e materiais, cores também. As cores dos trajes típicos alemães não são apenas detalhes estéticos. Elas contam histórias de regiões, tradições e de pessoas. Essas roupas ganham vida em um espetáculo de cores e movimentos. É quase uma pintura que dança. A tradição da dança folclórica alemã vibra em São João do Oeste. Movimentos sincronizados que contam histórias de coragem e de esperança, resgatando um legado que, dois séculos depois, impressiona até os próprios alemães. Eles acham isso o máximo. Eles dizem assim, vocês do Brasil estão de parabéns, porque aqui vocês conseguem fazer o que nós, na Alemanha, às vezes não conseguimos mais fazer, porque lá os jovens não se interessam pela prática da dança folclórica alemã. Então, para nós isso é um orgulho, conseguir manter isso também com os nossos jovens e principalmente com as nossas crianças. E assim, a herança alemã se transforma num espetáculo de cultura, paixão e celebração. Uma história que atravessa séculos e nos inspira a cada dia. Ainda tem muito mais por vir, né? Porque essa história está em constante modificação. Para melhor. Música Música Música